Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma transferência via Pix utilizando o aplicativo do Mercado Pago. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo com o aplicativo do Mercado Pago aberto no seu dispositivo, nós vamos até a opção Pix. Nessa nova página, vamos até a opção Transferir Dinheiro. Nessa página, em Como você quer transferir, vamos selecionar a opção Via Pix. Nessa página, você vai selecionar o tipo de chave Pix da pessoa que vai receber o dinheiro. A chave pode ser via e-mail, telefone, CPF, CNPJ ou chave aleatória. A chave Pix da pessoa que vai receber o valor que eu vou transferir é um telefone. Então aqui eu vou selecionar a opção Telefone. Nessa guia, eu vou digitar o telefone da pessoa e vou selecionar Continuar. No seu caso, pode ser que você tenha que digitar um CPF, e-mail, CNPJ ou chave aleatória. Assim que você digitar a chave Pix, o nome da pessoa, CPF e instituição bancária já vão aparecer. Aqui você vai selecionar Continuar. Nessa página, você vai digitar o valor que será transferido. Assim que você digitar o valor, selecione Continuar. Nessa página, você vai ter um resumo de toda a operação. Aqui você vai conferir o valor, nome da pessoa, CPF e instituição bancária. Estando tudo correto, selecione Transferir. E pronto, a transferência de valor via Pix, utilizando o mercado pago, foi concluída. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau!